Uma batalha bandicoot! Diogo, quem mandou você usar os batons da LL pra ficar desenhando o rosto dela, droga? Queria confessar minha carreira de artista! Ha 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 ha! Muito engraçado! Davi, Diogo! Eu vou pegar vocês! Ai! Sim, é você! Eu sou o doutor Neocórtex! Eu estou fazendo um plano de dominar o mundo! E pra isso, eu tenho que derrotar o Crash! Ele é meu rival, droga! Eu vou capturar aquele maçupial! Hum, também tenho dois pipetes pra dar uma surra, fechado? Claro! Fechado, senhorita! Ha 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 ha! Ai! Hum... Olha, Diogo! O Crash Bandicoot! O que? O Crash maluco? Diogo, seu tonto! É o Crash! Ele é uma... É uma surpial! E como no jogo diz... Crash Bandicoot! Bandicoot? Ah, tá! Crash! Tem uma formia com uma flor na cabeça muito brava, hein! Brava mesmo! Temos que correr! Sabe um local bom pra... Pra correr e fugir? Up! Uma hora depois, a Inicente Asland, igual a do jogo, achamos vocês, ah não, é o Cortex, e ele tá com a LL, ele deve ter capturado ela, eu acho. Ei, não fui capturado, pare com isso, sou a Girlfriend, e mereço prêmio. Prêmio, só se for prisão, hehehe. Ei! Crash, tive uma ideia. Hum? Uhul! Não, maldito Crash! Meninos chatos! Eu voltarei! Foi a bada, conseguimos. É, mas onde eles foram parar? Enquanto isso, na caverna debaixo do subterrâneo da Ilha Inicente Asland, lá no Cachelo de Cortex. Derrôs! Ha! Prêmio! Ha! Ha! Cristais! Continua o próximo episódio.